Rapaz, eu vou falar pra você, eu tô perdendo minha paciência com você Não, pera, rapidinho, nós já estamos num veredito, calma O chefe tá chegando aí, doutor, vem lá, por favor, que eu não tenho tempo pra ficar com esse cara aqui, não Rapaziada, você que tá assistindo agora, nesse exato momento, já tá ligado A gente tá fazendo live, tá? E a live está na descrição Venha pra cá, pesadão, que a gente faz live todos os dias, de segunda a sexta, às 4 horas da tarde Show de bola? E nós voltamos pra máfia, né, Berga? Voltamos pra máfia, que carro de bandido que eu vou agora Adivinha, adivinha, não, se você adivinhar, se você adivinhar eu te dou um doce O empala tá cheio de arma, tá? Não vem com ele não, hein Não, o empala não, pô Pera aí que eu vou botar o bracinho pra fora, que eu aprendi a botar o bracinho pra fora Não é qualquer um que bota o bracinho pra fora aqui não, Berga Ha! Toma-lhe o bracinho pra fora Aí, o bracinho pra fora Ah, nem isso, tio, não, pera aí A thumb do vídeo é essa aqui, ó, ó O bracinho pra fora, rapaz, olha lá Toma-lhe o bracinho Eu apaixonei com esse negócio de bracinho pra fora Vambora, vamos com o meu dart lá buscar ele Foi aqui que pediu um Uber? Opa, Uber Black? Uber Black, é, ué Entrei Aqui, a primeira coisa que eu quero fazer aqui É... Eu quero botar um... Eu quero deixar ele dessa cor, só que com o perolado azul Sabe qual é que é? Vamos na loja de roupa aqui do lado, pra você pôr um terninho azul Bora, onde é que é a loja de roupa? Marca aí Eu vou trocar meu terno, deixar meu terno top de linha, tá ligado? Azulzinho Cada um vai ficar de uma cor É, quer baixar os vidros pra baixar aí Maçaneta tá meio zoada, meu Carro desse, meu filho, eu quero andar lacrado Nossa, quer andar lacrado? Não, eu gosto de me mostrar É eu, Uber Aqui? Isso Ó, de ladinho, todo cuidadoso Lógico, o outro chega ali todo zoado Carro dele é alto, né? É, parece um... Aqui o carro foi feito pra rali, né? Você tá ligado? É claro Opa Opa E aí, chefe? Boa Ah, não tô botando fé de novo esse cara, velho Quem? Safado, né? Fê não vale nada mesmo, não É tu mesmo, velho, de novo É eu que não vale nada? Veiaca, pirangueira, nojenta Covarde Não, não é tu que vale nada, eu tô falando É novo tu, cara Ah, faz parte, né? A cidade pequena Onde? Vai em... Jackets, que é a primeira, né? Jaqueta E põe em... Muda a text... Muda a textura Aí você vai escolher a cor Ó Entendeu? Nossa senhora Essa ficou minha cara Hã E aí, chefe? Não Aí não precisa não mandar não, que é o... Para a gente Aí você vai em legs e muda a textura Vou botar rosinha, ficou legal Ficou a sua cara Fala com o rapaz aí que ele tá na minha frente Ô, tu lembra do carinha do Fiatinho no lá? Da lá da garagem? Você tá na frente ali, amigo Dá a licença aí, por favor Aí, certo? Aí, valeu, valeu Pera aí rapidinho A textura das pernas, né? Que é alegre A gente... Hó Amor, ficou um bilhão? Ficou legal Não, é que faz isso não Ficou parecendo um pagodeiro, rapaz É... Lala da, é... Lala da, é... Dá nem toda maneira certo Pertar essa pintura na cara Hã? Coringa How delicious E acho que é isso, né? É... e agora? como é que eu faço? Você mudou a cor da luva também, foi o propósito? Foi, foi o propósito Então é só salvar Você salva aí E... aperta E de novo Hã? Aí vai atualizar, Outfit Eu não quero atualizar não Eu quero salvar o novo Senão não vai ficar salvo Então, vou salvar Ah, pra ficar salvo preto também Azul Opa, amigo Opa, amigo Opa, amigo Tá bom, doutor A mandada de quem? Território Isso aí não pode não, doutor Oi? Território? Cadê as provas? Não vendo droga? Mente, não Só vai, só vai Vai embora, vai embora Vai pro caralho Mas, rapaz, o que aconteceu? Eu tô tentando Cala a boca, cala a boca Só anda Fica calado Que isso, rapaz? Entra na X6 ali, ó Tá, deixa eu fazer uma pergunta E meu caramba E meu caramba Vai ficar aí Entra na X6 Sim, senhor, sim, senhor Entra na porra do carro, rapaz Calma, ô, calma, ô Você pode entrar na viola aí, ó Bora, entra aí, doutor Entra, porra Entra, porra Vixi Os caras vêm atrás, velho Que que isso? Que que aconteceu? Eu te rozei pra passar aí, ó Que viagem é essa, mano? Acabei de abrir live, velho Esses caras estavam me esperando Oi? Oi? Oi, senhor Rapaz, mas que que... Mano Que brisa é essa? Não, velho Não é, não é fake Vocês me desculpem Eu nem sei quem é Eu tô tentando entender Que bagulho Fomos sequestrados Abri a live Tava trocando de roupa Fomos sequestrados Bora, filhão Desce do carro Sim, senhor Me acompanha aqui, ó Aonde? Sobe o escado, senhor Só me seguir, doutor Seu parceiro já foi, tá? Já foi como? Bora, 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 bora Caminha Sem conversa Vixe, mano Mataram o... Mataram o que, o viado? Nossa Esse é pouco, hein? Aqui mesmo, senhor? Aqui A escada? Ah Eu só queria Entender o que que aconteceu Porque o senhor Deixa eu te falar Eu tô com muita denúncia Dos meus colaboradores Que o senhor Tá vendendo droga Na minha área Eu tô vendendo droga Na área do senhor? Isso Mas rapaz Mas eu não sabia Que era do senhor, não Olha, eu tô falando Pois é, assim Não pode ser feito assim, entendeu? Aqui tudo tem permissão Isso que o senhor Tá fazendo é errado Mas se o senhor puder me explicar Tipo assim Eu posso vender Mas não na área do senhor É isso? Isso Oh, rapaz Eu não sabia dessa Se eu soubesse Pois é É por isso que a gente Tem que falar pros novatos aí Que não é só entrar E vender droga não Entendeu? Sim, senhor Sim, senhor Eu quero saber Como é que a gente Vai estar resolvendo isso aí Olha, eu falo pro senhor Quanto que a gente ganhou aqui Se o senhor quiser repartir comigo A gente resolve Não tem problema Eu não sabia O problema é porque Eu tenho muitos colaboradores Entendeu? Uhum E você tava roubando A carga de muita gente Mas roubando a carga? Como assim? É, porque você vendendo Automaticamente Você tá deixando dele vender Entendi Entendeu? E outra coisa A gente foi Contratado aí também Uhum Com a fita que você fez na cidade Não sei se você tá lembrado É, um sequestro Um sequestro que você matou Lembro, lembro sim Então Mandaram vir atrás de você Pera aí que o cara tá chegando Pra querer trocar ele daqui Tá bom Mas, mas Esse sequestro aí Eu posso Eu tenho total explicação Sobre ele, viu? Então pode falar Fala aí, senhor Então o senhor pode falar Porque pagaram um milhão pra gente Sequestrar você e matar Mas pra matar mesmo? Pra matar Mas rapaz Eu tenho que ter uma explicação muito boa Pra você sair vivo aqui Tá Eu tenho um dinheiro muito bom Não, o dinheiro Mais de um milhão Esse dinheiro de um milhão Eu não tenho Infelizmente Não, esse dinheiro de um milhão Eu não tenho Vou ficar devendo o senhor Mas eu tenho uma explicação A explicação é a seguinte Nós fomos Como é que eu posso te dizer Nós fomos Caloteados A gente era novato A gente foi caloteado E E tratou a gente E me trataram Trataram o pessoal Que tava comigo Muito mal E ainda É E ainda meio que O pessoal Que tava com você Era eu Era eu O Kel Que tava comigo agora E o outro rapaz É O outro rapaz Ele nem Tá de fora Tá de férias Mas eu quero saber Quem tem mais um Quando eu vi atrás É É que lá Já foi abatido Tá Então vamos fazer o seguinte É complicado CX9 é um caso sério Né Não posso contar a minha Eu posso contar A minha versão Primeiro Se você falar ou não Pode ser melhor pra você Quem quer o outro Tá Então vamos fazer o seguinte Vamos conversar Eu vou falar sobre a minha versão Quem sabe a gente chega lá Pode ser É porque a gente também Tá na captura De um amigo seu aí Entendeu Que isso rapaz Eu acho que é esse aí Que você tá falando A gente tá na captura Ele tá muito safado Na cidade Entendeu Ele tá querendo Comandar tudo E ele pra mim É um bosta Vixe mano Chegou agora Ele já quer sentar Na janelinha Porra Pois é Isso aí não dá não Entendeu Entendi Não com certeza Com certeza Eu concordo com você Tem que manter Sempre a humildade Né Pois é Então vamos lá Anda que eu quero receber Meu dinheiro O negócio é o seguinte Vocês estão percebendo Que eu sou um cara de boa Converso com todo mundo Entendeu Pois é Eu não quero saber Estou dando um papo Então tá Vamos lá O que aconteceu Fui tratado com desrespeito Fui extorquido E tratado com desrespeito Aí conversei com o pessoal O pessoal falou assim Nossa O que aconteceu Foi errado Nós vamos cobrar Aí a gente foi pra cobrar A gente foi pra cobrar Continuamos sendo tratado Com falta de respeito Mesmo apontando a arma Na cara dela Você entendeu O que eu tô falando com você Tô entendendo Eu ao contrário dela Tô aqui de mão pra cima Conversando com os doutores Da forma com respeito Total Você tá entendendo Aí O sangue esquentou E Qual o motivo do sequestro? O motivo do sequestro? Eu tinha um motivo Eu tinha um motivo Eu tinha um motivo O motivo é É o senhor Estar vendendo droga No meu território E também Aquele amiguinho seu Metido Ele é metido Ele quer ser bandidão Perigoso E pra mim Ele é um bosta Toda vez que eu caço ele Aqui eu não acho Certo Então assim A gente tem um motivo Pra te sequestrar Agora você sequestrou a mulher Só porque ela te passou uma perna? Foi o que? Foi milhões? Bilhões? Não foi bilhões não Mas eu queria conversar Ó Vou te explicar Minha vez é o que eu vou se receber Se eu der uma facada No seu bicho Agora rapaz Pois é Começa a desembuchar logo Tô desembuchando Não tem desculpa não Sua cabeça tá valendo mais Bota do que vinho Sério mano? Que isso velho Ó Mas não é rápido Porra É o que eu falei Eu queria O problema O que aconteceu No sequestro todo Foi que eu queria Só cobrar essa parada E tinha gente Que tava comigo Que queria tirar ela Da parada Que tava acontecendo Você entendeu O que eu tô falando Com você Aí eu perdi o rumo Mas eu não era O mandante de nada lá não Ah então foi você mesmo Que puxou o gatilho Fui eu que puxou o gatilho Assunto Ah então Fiquei chateado E puxou o gatilho Fui eu que puxou o gatilho Entendeu? Você sabe que você matou A mulher dos caras mais importantes Não sabia Descobri No decorrer da 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 situação Entendeu? E aquele amiguinho seu Tem como você Oi Cadê? Você tem contato com ele? Tem aí Deixa eu ver se ele tá na city A cabeça dele tá valendo mais que a Tá valendo mais que a minha? Cadê? Eu tô se recuperar a festa Só se ele recuperar a festa Tinha com o celular da mão Tinha com o celular da mão Ei, ei Tá ligando pra cá Ah, desculpa 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 É porque eu ia Pera aí Deixa eu só tirar o telefone Foi mal Foi mal Recolhe o celular dele aí Pode recolher Pode recolher Tirei Joga o celular no chão aí Bota o celular no chão aí, doutor Foi mal Eu peguei o celular Porque eu achei que ele Vocês me perguntaram Você pergunta antes Tá ok Aqui você tá rendido Sequestrado Aqui o senhor não tá Com total liberdade Não, senhor Me deu um buceta No celular aí, rapaz Eu joguei no chão Fazendo favor Cadê? Nessa porra aqui Tá no chão Eu peguei já Então Agora nesse exato momento Não tá Mas eu acho que ele vai entrar Mas eu acho que ele vai entrar Daqui a pouquinho Então a gente vai esperar Ele pode salvar sua vida Ele pode salvar minha vida? Pode Vai Eu vou Eu não sei o Will Então nós vamos Nós vamos esperar ele Se ele fez Se ele fez mais bobagem que eu Nós vamos esperar ele Concorda comigo? É que a Bic Eu sei que eu jogou o cara Passou o Will Eu volto Matar esse sangue de bosta aqui Uai Eu Eu quero saber Se o senhor tem uma proposta Melhor pra gente Não te matar Ou pode passar você já Amigo Eu tenho na mão aqui Quatrocentos mil Pode ir passando então Pra salvar minha vida Quatrocentos mil Isso aí pode deixar pra ele Isso é troco de balinha Mas todos os milhões Isso aí é troco de balinha pra mim Eu sei Que vocês tem dinheiro demais Eu comecei agora né Então Estamos devagarzinho Pois é Começou agora E tá Invadindo o território dos outros Sequestrando Esse Esse negócio Só forrugando demais Só forrugando demais Ótão nada Jamais rapaz Quer sentar na janelinha rapaz Depois disso daí Não aconteceu Depois disso daí Não aconteceu mais nada Pode ter certeza A não ser esse negócio De invadir aí A não ser esse negócio De invadir Que ele falou né Meus funcionários estão Falando com o senhor E ainda continua vendendo droga Não Parei de vender Tem mais de dois dias Falgado lá Hã? Tem mais de dois dias Fala com o senhor Qual o nome do seu amigo Folgado lá? Isso aqui vai ser complicado Hein amigo? Por quê? Por quê? Por quê? Você quer falar ou quer morrer aqui agora? Pois é A vida dele vai Marca a sua? Não Eu só tô falando com o senhor Não Tô falando com o senhor Que eu quero fazer Uma negociação Não Não vou ficar passando As minhas informações Não vou passar Minhas informações Sendo que o senhor Tá querendo me matar De qualquer jeito O senhor tá entendendo? Então vamos fazer Uma Uma negociação Mas veja Pelo lado Aqui ó O primeiro O que eu fiz A mulher não queria nem O primeiro que eu fiz Você tá caguejando? Você tá com medo Doutor Lógico aí Eu tô temendo pela minha vida Você tá com medo Ou você tá mentindo? Não E por que você tá defendendo Aquele bosta Daquele amigo seu? Eu não estou defendendo Eu não estou defendendo Tô falando com você Eu vou explicar essa situação Aqui ó Você está sendo Sequestrado Com cinco armas Apontadas na cabeça Sim senhor Um exoconofronico Com uma arma Uma faca Doido Querendo enfiar no seu bucho Uhum Você tá querendo ainda Recusar de falar um nome Não Eu quero negociar A minha vida Agora Vamos fazer um negócio Eu quero negociar A minha vida Soleta o nome dele Olha a facura Deixa eu falar aqui Pera aí Ó Vamos ver Você quer sair daqui vivo? Quero Se você me falar o nome dele Entregar quem que é A gente vai deixar você sair daqui vivo E escolhe a sua agora Eu vou buscar o chefe ali Espera aí doutor Vou buscar o chefe aqui E vamos decidir aqui Espera aí um momento Rapaz Tá eu tô pensando amigo Só um pouquinho Se eu me desculpo O que que eu ganho Se eu falar o nome dele Minha vida rapaz Minha vida Eu saio daqui andando Saio daqui pela porta Mesma porta que você entrou Vocês não quer os quatrocentos mil Pra eu ir embora Quatrocentos mil rapaz Quatrocentos mil Cada um vai receber Se sua cabeça estiver morta Aqui agora Só por ter sequestrado Eu sei Seu bosta É É Ô doutor O chefe Chegou aí Você se pediu Foi Ele Ele me informou ali Que Se você não Dá o nome do Do folgado Lá não adianta não Pode passar você Porque Ele é muito safado Aquele cara O que ele fez Eu posso saber Ele tá querendo mandar na cidade Tá querendo oprimir Meus funcionários Entendeu Não tá dando Tá oprimindo Os funcionários do senhor Tá Ele tá Botando terror Falando que é bom de bala Que tá com uma turma boa aí Isso aí não dá não É O nome dele é Beta Beta É O senhor sabe Que se o senhor Tiver mentindo O senhor vai dessa Pra melhor né Sim O senhor Peraí que eu vou falar Com ele que sabe Mais ou menos O nome dele Vamos matar Essa gorda Vamos matar ele logo A gente tá mentindo Aí pra nós Tá mentindo Aí Tá dando De palhaço Eu quero receber Meu dinheiro logo Eu também quero receber Logo Vocês são de acordo Todo mundo Matar ele Pode matar Pode matar O nome não é esse Não Não é esse não Tem certeza É Mano Mata Pai pode Não quer falar Não Eu quero falar Só quero negociar Minha saída daqui Não Então você fala Fala o nome Fala o nome certo Porque minha mente Aqui já falou Que o senhor Tá mentindo Que sinuca Que sinuca De bica Amigo Acabei de receber Sua vida Não vale nada E a do seu amigo Bosta lá Vale A mira já tá No meio da testa Viu Calma aí Que o chefe Vai vir aqui Pessoalmente É O chefe vai subir Ele tá subindo Vai vir pessoalmente Só um minuto Vai lá que eu vou fazer A escolta desse safado Aqui Ele é safado Igual amigo dele Eu não sou não Viu amigo Você me desculpa Safado eu não sou não Deixa eu te falar Aonde que minha vida Vai valer mais Que a do amigo meu Ou menos Que a do amigo meu Você é doido Mas é complicado É complicado Tipo assim Se tudo fosse relacionado A minha A gente resolvia Você entende Que eu tô falando contigo Mas o problema É porque você é você Então você prefere morrer E deixar ele vir Não A primeiro momento Vocês falaram A primeiro momento Vocês falaram Do negócio Que eu tava vendendo Em outro lugar aí Não foi? Sim É porque vocês dois E tem um outro rapaz Também que a gente já matou O outro a gente já matou Aquele lá Já joguei da ponte Mas o chefe tá chegando Ele vai resolver isso aí Sim senhor Cadê o chefe? Chegou? A meca A meca chegou Você não vai falar não Eu quero muito falar Mas aí Não fala o nome Uai mas vamos esperar O rapaz chegar Se o senhor não falou Que tá esperando o rapaz Ele vai querer uma resposta Ele manda o mesmo Tanto que eu Eu quero que você fala Se eu falar Que você vai ficar vindo Você vai ficar vindo Se eu falar Que você vai morrer Você vai morrer Então fala Tá Fala o nome Que você vai saber Que eu ando na rua Porque você Dá pra perceber Que você é uma pessoa boa Entendeu? O que a gente tem problema É com o seu amiguinho lá Tá querendo vender drogas Seu manda chuva aí Não é bem assim Que funciona aqui não Não é que eu tô conversando Com o pessoal Da minha mente Aqui pra ver O que eu vou fazer Espera só um minutinho Pode ser? Você sabe que sua vida Corre perigo Eu sei Sim senhor Então não tem tempo Pra você ficar não Gente Que que eu faço Que que eu faço O dedo já tá coçando Aqui Jota Rapaz Eu vou falar pra você Eu tô perdendo Minha paciência com você Não pera Rapidinho Nós já estamos Num veredito Calma O chefe tá chegando aí Doutor Vem lá por favor Que eu não tenho tempo Pra ficar com esse cara Aqui não Fala o nome do Alfa da vida real Ele tem jeito não Ele tá igual O amigo dele Espera que eu vou buscar Ele O verdadeiro nome dele Espera aí Que o chefe tá chegando Ah Se você falar Você morre E se você não falar Você também morre Inventa o nome Eles já sabem o nome Gente Eu Você não vai estar inventando Não fala jeito Vai matar o cara Rapaz Tô com 3% Oi Qual o nome dele Pode falar aí O chefe autorizou Fala logo Fala logo Você vai embora agora O nome dele é Wankley 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 Não já morre Filho Ele tem셔서 Que batä foi eu Pô Dois Três Quatro Três Quatro Dois Um Ah mano Tá virando zaralho Essa porra Oba Oba Tira o carro aí Da frente Eu sou filho de uma puta Pera aí doutor, solta ele aí Tira o carro da frente Oh doutor, precisa soltar não, tá bem Eu tô dando tratamento animal Meu Deus do céu Vambora rapaz Vambora Vambora meu amigo Vambora Oh rapaz Fatura Pra que fatura Passa a bodega aí Ué, pra mim Eu tenho dinheiro não Agora você aceita aí ó Se vira Ele pagou doutor? Vagabundo Rapaz, que papo brabo hein Rapaz Eu tô Mano, o cara é meu melhor amigo Deixa eu te lembrar Eu tô puto com isso Sério Deixa eu te lembrar aqui Sua comunicação tá cortada Você tá sequestrado Entendeu? Não, é que eu só queria conversar contigo Pois é, cara Pois é, mas deixa eu te falar um negócio É É só a vida ou a dele, cara Agora vocês escolhem, entendeu? Dependendo de amizade agora ou não Se vocês quiserem entrar pra esse mundo Agora vocês se viram Arca com as consequências, entendeu? Entendi Quis entrar pro mundo do crime Não quis? Ué Pudiu muito bem lá estudar Entendeu? Trabalhar na medicina Pudiu muito bem Trabalhar lá no lenhador lá ó Caminhoneiro Mas vocês não quis entrar pra esse porra De mundo do crime Agora você arca com as consequências Entendeu? Entendi Aqui não tem isso de irmão não Aqui são parceiros de trabalho Simplesmente Simplesmente isso Porque todo mundo entendeu? Uhum Se vacilou aqui vai ser cobrado irmão Se vacilou se lascou agora Ah galera Acho melhor você ir repensando aí Porque Não vou entregar o alfa Pode ser preta pro seu lado, viu? Vou ter caixão e vela preta Vou ter caixão e vela preta Ô pote filho de uma égua Já cheguei aqui na favela aqui Posso soltar ele aí doutor E aí Você tá bem? Melhorou? Melhorei também E aí Qual o nome do rapaz lá doutor? Só fala o nome Você tá precisando ir embora já Fala só o nome Fala só o nome aí doutor Não é que esse nome não Fala o nome Amiga não vai dar Você me desculpa Pode ir Não vai? Infelizmente Desculpa Eu queria Eu queria ajudar vocês Da melhor forma possível Nossas últimas palavras É Então fala suas últimas palavras aí Agora você vai e desce Minhas últimas palavras? É Valeu, tamo junto Bora joga ele no rio Bora joga ele no rio Melhor A GMAI ele joga ele no rio Vai mata Entra na X6 de novo Entra na X6 Bora joga ele no rio Entra na X6 Bora joga ele no rio Tá ouvindo? Sim senhor Abaixa a mão Abaixa a mão Entra aí que eu vou conseguir Coloca o cinto aí Entra um no P2 aqui Entra aí e pula para trás Entra um no P2 aqui Entra um no P2 aqui É mano Vou começar tudo de novo o jogo É melhor começar o jogo tudo de novo Mas não vou Eu não vou mano Eu não vou delatar ele não Não vou É eu vou falar para você viu O cara gosta muito do seu amigo mesmo Você tá doido Rapaz que ama seu amigo hein Não é questão de amar não amigo É questão de uma coisa que eu tenho na minha mente Que eu 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 Tanto em Nárnia Tanto aqui Eu não sou de CX9 Vai ser hoje sabe Pois é Então você vai dessa para melhor Por causa do seu amigo Deixa eu te falar Mas vocês vão cobrar ele ainda Nós vamos achar ele Eu vou achar ele hoje hein Eu Mas o que eu fiz aí Peço desculpa a todos vocês tá E tamo junto É isso aí Tem que cobrar com a vida né Vambora É aqui não tem outra não Ele vai fazer parte Os dois já foram Vai ou Um já foi Você vai ser o segundo E ele vai ser o terceiro Aí tá bom Pode descer do veículo aí Deixa eu Mas você morrer Joga os quatrocentos mil aí Para a gente gastar Ô amigo Não quer dinheiro de bala não Quer dinheiro não Quer dinheiro não Ele vai morrer Ele vai morrer agora Ele vai só morrer É nóis gente Brigadão por tudo aí Vamos te benzenar bala agora Para tu aprender Tá bom aí Eu vou dar as mãos A gente vai ter que ser Conhecer Porra mano Boa lado hein Oh mano Fiquei puto Mas eu não vou mano na minha quebrada x9 morre então não vai rolar eu sou fiel a essa porra mano agora que o alfa tá demais mesmo tá eu falo com ele não fala nada é capaz de ser o alfa eu acho que não é não é esse cara é o alfa é o alfa meu Deus é o alfa é o alfa que me cê pestrou você acredita velho eu tô tremendo de raiva velho eu falei na hora que ele entrar na cal ele tá fudido filha da puta mano eu não tô botando fé velho eu não tô botando fé velho eu não tô botando fé o velho você não vale nada mano porra caralho viado você não vale nada mano mano você não sabe como é que eu tô aqui velho você não sabe como é que eu tô mano tira a porra dessa massa tira a porra dessa voz aí caralho velho porra bando de filha da puta mano eu comecei a fumar na live aqui de ódio viado ó viado ah o jogo travou e deu tira a pernação de morrida agora nossa mano o alfa ia aparecer por trás o problema que eu tô na zona de segurança não dava não sou um soco agora porra mano porra mano quem que é os envolvidos eu quero o nome de cada um pera aí hein quem que é o nome dos envolvidos eu quero o nome de cada um ô ô Ô Marcos eu quero o nome de cada um viu aqui deixa eu te perguntando agora foi real foi mano você tá doido deu pra saber que era eu não 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 deu pra saber eu não eu não eu vi depois que você tirou a máscara que eu vi o beijinho na bochecha mas eu já tava aqui no hospital os meninos falaram assim ó quem tirou a máscara ali era o alfa aí eu falei assim Não acredito Aí eu comecei a ficar mais puta ainda Falei, nossa Não era pra você ter morrido Aquela hora ali, a última, não Nossa, mano, não, mas, mano, carai Foi bem feito pra falar Foi, não E começou a falar de vender na quebrada Falei, não, se vender na quebrada a gente resolve Eu resolvo o meu lado Não, mas quero o nome de fulano de tal Falei, mano, não vai rolar Você ama o Alfa, viu Pelo amor de Deus É amigo, mano, é amigo É amigo, parceiro, é amigo Pirei, pirei Fala com ele, Alfa Na quebrada Na quebrada Na quebrada morrecia Rapaz Foi dessa pra melhor duas vezes ainda Ai, velho, carai, não, pera aí que eu tô tremendo até agora Agora ela tem que fazer o banco Papo 10, mano Agora ela tem que assaltar o banco, todo mundo junto Pronto Pera aí, deixa eu me resolver dessa daí Vocês pegaram pelo menos meu carro? Não Pegou no Detran Não, pegou sim Pegou sim, pegou, pegou Pegou? Pegou? Pegou Quem pegou foi até o Kelvin Ah, esse aqui é aquele mano que tá com nós aquela vez? Aham Aí, mano, como é que você tá? Bom demais Isso aí é o Deity É o Deity É isso Passa na loja de roupa, né? Então, rapidinho Então, deu tudo certinho? Não, mano, eu já tava pensando aqui qual carro que eu ia comprar e eu falei, vou ter que comprar outro carro Aham Por que de que que você tava pensando? Ué, porque o voo morreu, vai zerar o jogo Aham Caramba Aham Caramba Até o próximo vídeo e fui Beijo pra vocês Aham Cuidado com os indivíduos Que tal mais Tomou uma prensazinha hoje de graça Nó, de graça, mano, de graça Bora lá, bora atrás do teu carro agora, bora, bora Bora, bora lá Pera aí, só tira minha roupa ali, rapidinho Aham Nossa, mano, que prensa, velho Porra Não, foi muito real, velho Foi muito real Nós estamos articulando isso aqui faz horas Faz? Hora Nossa senhora, mano Faz isso comigo, mas não Não, velho Ô, velho Ô, você me tirou no meu Fiquei tremendo aqui uma paz de vez Falei, velho, eu não vou ser X9 A minha esposa tá assim, se fosse eu falava o nome X9, hein, quando chegar aí, acabou Meu mesmo Atleticano, viado Ei, nós acho que tem o carro onde? Da E-Tran ali Eu acho que é É, vai no T-Tran É, vai no T-Tran Ai, mano Que brisa, viado Ô Microsoft, eu te amo muito, tá? Então é nóis, mano Fechamento Esperando só os moleques, esperar os moleques ali trocar de roupa Meu voicinho Esse é meu fechamento, esse é meu fechamento Tá voz normal ou tá de negócio? Agora tá normal Agora tá normal, tá normal Eu vou te dar uma facada Eu não falei nada Você vai dar o quê? Pera aí, tira as armas aí Pera aí Como é que é? Você vai dar o quê? Você vai dar o quê? Fala pra mim Como é que é, amigo? Como é que é, amigo? Tem Tem Ué, e depois você me ensina a colocar? Ah, é um tanto de coisa lá Você vai te passando assim as cores dela Tá Do Cruzeiro Eu quero a do Cruzeiro Vou pegar a do Cruzeiro Vai ficar baixinho igual eu Vamos lá Acho que é o tempo de nós ir lá trocar de... Pegar teu carro não Sabe que ele se arruma aí? Aham Bora Caralho Mano Eu não sei... Hora de rumo eu saquei Eu achei que era tu, viado Falei, pronto É aqueles mano que... Eu falei assim que a mulher que nós matou é forte Nem não, nem não É o Pat É o Pat Pat de apreensão Ah tá, vai lá Eita porra Ei, desgraceira, velho Ai, desgraceira, velho